Eu pedi a atenção da igreja. Essa atenção, ela está sendo ensinada há vários dias já, vai ser aqui ensinada, não é? É uma pregação, ela perguntou. Ela vai recatar muito exclusivamente o livro de Cristo. A CIDADE NO BRASIL 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 O livro, o livro, o livro, das lábios, e dava-se para essa vida, eu vi que não é o nada. Mas aquele perseverável inserassado, e em Deus tem demorado, o arco, tem de volta, e em nome de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos votos Que serão assinalizados De bocas obras Mesmo enviado pelo nosso presidente E apesar do governo Ainda se mantendeu Com relação ao assunto Alguns providentes Estão sendo tomados Como por exemplo A substituição temporária De funcionários De hospitais público E da segurança pública Que desapareceram Falando de substituição temporária Que não se sabe o certo Para onde for E se irão voltar Maior do que for Mas a qualquer momento O povo vai ter um completo Nossas telhas de análise Opa! A CIDADE NO BRASIL Muita ideia Que a CIDADE NO BRASIL E OVIEMOS VINHERES DE SEU PAIS O DOS DIGO HERANÇA O REINHER DO CÉL Que não se está a separar Desde a FUNAÇÃO DOS DIGO CONORÁ O DECHO HERANÇA Vai encontrar Os DOS DOS zukários FazER CON ici Que é a CIDADE NO BRASIL A hora da forma De todos os teregrinos De um dos os momentos mais eram O que tem estranho Gluta que os vados do Senhor E esse instante Mas o de um dos Para demorar Para dizer E esse aqui E esse aqui E esse aqui E esse aqui Viva o seu poder Há que acontecer Na primeira com ação E os políticos Não me importando, não me importando, não me importando. Seja, eu quero falar contigo, eu sei a tua troca. E hoje, me rato na porta, não foda, mas me importo ao vivo. Não foda com aço e sem santa, já não quer que me enganar. Eu mesmo, os atrasarei, confirmarei, confirmarei e contarecerei. Fala pra você, aqui o seu coração, é chegada a hora final. Vireta, é chegada a última hora. É que viria a sua volta, o seu povo, os outros procuram e desesperadamente. A queimar com o povo, o seu centro, 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 o seu centro. Fala pra você. Existiu a pegada do roteiro do país, desde o ar, a gente tem que sair. É a volta de você e morrer, mas ele é o caminho, que o morro da matrícula é o bem. E o rei dele é o dia, 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 é o dia. E o rei dele é o dia, 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 é o dia. Mas agora você e quem não tem a tenha, mas ele é o dia, é o dia, é o dia, é o dia. Na trás do meu pai, a mão da chorada, se não fosse assim, eu vou com a minha vida, vou preparar-nos lutar então, que eu já falei, e você farei comigo, para a porta e sair, eu vou com a minha vida. O que os céus é do céu, Túrico e Eric Risal, ast narrator para você, porque as felicidades têm feito um alto, as becias são os fios tranquilamente, estamos absobidos na força da terra, hoje naца de pedido de doce na torre pré-deada, que os céus estão destruindo para todos, e os bastidores morrem, houremos o terreno na terra, todos têm este�ahn e o poderão real, Aquele morta, o nome do Senhor, de graça, Mas vai a glória e decante de nós. Para ele, o que está na ponte, de sobreviver, O que será a ele, o nome do Senhor, E a vida, o seu antigo. Ai, oh! Ai, ai, o meu coração, Com ai, o meu coração, Com ai, o meu coração, Amém. 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 Eu sou o único caminho, fora de mim não há palco a dor Eu sou o que está no coração, não sou o que recebe de mim Eu não fará, as coisas voarão com o mar, correrão E não se cantarão, caminharão e não se batizarão Eu sou o meu ser rei, vivo na palácia do nosso lado Esse hoje, gente, é a história, nossa vida, o que há de mim Eu sou o que a porta do inferno não poderão voltar à minha igreja Mas ele é, ele também volta lá, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada Devido a falta de motores, preenche a indicação do senhor Alvaro Sint Mas até o momento que você sabe que o resultado de pessoas O resultado de um método de indicação Será um pedido de corpo de mar mundial Plasado também se mexe na terra e no mundo direito Despertando, sim, a possibilidade de causas Essa indicação está ligada ao computador central E servirá também como conta bancária E assim que todos estiverem ligados a esse sistema Será lançado uma única moeda mundial Tudo isso parece que foi impossível Mas é a realidade Já está bastante mudado E no outro, melhor hora para ser lançado O governo teste, em frente a favor As cartelas de identidade, as ideias que as atuais Estavam valendo ainda pelo ponto de mim Até que todos se cadastrem E todos os pontos bancários É transmitido automaticamente para todo o central do diário É com certeza o começo de uma nova era Uma era de paz e igualdade para todos Bom dia todo Assis os endos, a palavra é boa Desde o filho que está voltando Que eu era claro que ele volta pra minha voz Não queira se culpar Não é que está transversal Entre os mortos, a prova Só é esperança O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E a palavra é que está em força O Senhor Música 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 Música